Música Aprender sobre conteúdos do mundo real em uma experiência imersiva a partir do celular, de tablets e até óculos especiais. Essa é uma das possibilidades do programa Realidade Aumentada nas Escolas, que utiliza tecnologia virtual para ensinar os mais variados conteúdos de biologia, física, matemática e química. O programa RA nas Escolas é uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com a Universidade Federal de Santa Catarina. O lançamento foi no último dia 11 de agosto em Araranguá e reuniu pesquisadores e autoridades. O evento contou também com uma visita ao Labtec, Laboratório de Tecnologias Computacionais da UFSC, um dos responsáveis pela execução do projeto. O objetivo do programa é chegar à escola de todo o Brasil e o ponto de partida será um curso de 60 horas que vai ser realizado no mês de outubro. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 11 de setembro pelo site raescolas.ufsc.br. Para se inscrever, é preciso ser professor em escola pública do ensino fundamental ou médio. São mil vagas com 250 para cada região do Brasil e quem terminar o curso de 60 horas vai receber um kit de gravidade alimentada em casa. Pessoal, acesse o site raescolas.ufsc.br. São mil vagas que o professor Almeida comentou. 250 vagas para cada região do país. Os requisitos estão descritos no edital. Conheça o edital e se inscreva. Nossa expectativa, como dito anteriormente, é que o Ministério possa estar ampliando esse maior número de professores que vão estar sendo treinados dentro de um programa maior que a gente está pensando, que é o programa Mais Ciência nas Escolas.